Olá, bem-vindo ao canal Venho para esta notícia do Carlos Alberto, mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Carlos Alberto de Nóbrega usou suas redes sociais para homenagear o seu grande amigo Jô Soares, que infelizmente faleceu aos 84 anos de idade, em um relato longo e muito emocionado. O humorista e apresentador revelou que não conseguiu atender aos inúmeros pedidos de entrevistas, pois queria dar o seu relato uma única vez. O humorista disse que precisava ficar em silêncio para lidar com a dor de perder um de seus principais amigos. Eu chorei a morte do maior gênio que surgiu na televisão brasileira, lamentou. O Carlos Alberto gravou um vídeo para exaltar as décadas de parceria com Jô. Quero que vocês entendam uma coisa, eu fiz uma troca. Eu troquei as dezenas de pedidos de entrevista pelo silêncio. Eu queria que o meu choro fosse só meu, disse. Porque a vida não é só sucesso, não é só dinheiro, é o que a gente planta. São as amizades que a gente tem. Eu chorei a morte do maior gênio que surgiu na televisão brasileira. Não conheci ninguém mais culto que o Jô, acrescentou. Ele ainda relembrou algumas histórias da época em que ele e o colega tinham vinte e poucos anos, como quando comprou um carro quebrado, eu falei. Vou devolver e se eles não aceitarem vou dar uma surra. E sabe o que o Jô falou? Eu vou sentar em cima dele. Ele tinha 150 quilos na época. Disparou. Carlos Alberto ainda lembrou que, apesar da relação pessoal, o destino acabaria os levando para caminhos completamente diferentes profissionalmente. A vida nos separou. Quando eu achava que deveria te ver nos Trapalhões, de 1974 a 1995, eu saí e vim para Silvio Santos SBT. Ele, inclusive, foi responsável por levar Jô para a rede dos Abravanel em que fez sucesso com o Jô Soares 11 e meia, de 1988 a 1999. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando assumi a direção artística foi chamar o Jô para trabalhar comigo. Você teria coragem de ir trabalhar no SBT. Ele falou. O dinheiro do Silvio é igual ao do Roberto Marinho. Se ele me der uma chance de fazer uma entrevista. É gente. Infelizmente perdemos um grande talento que foi Jô Soares. Uma pena que ele descanse em paz. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.